e agora vamos lá que sobrou né não é embora deixou ela por não vou tomar essa pílula não velho nem aí não ela tem que ser mais ela ela viu todo mundo tomar a pílula se lascando ela mais esperta por não eu também não também não é verdade eu tô trancado mas esperto é nada para a mentira que eu vou ter que cair aqui o chão não tem como cair o saco da janela agora você tava indo ah nas janelas ah ah tá um lockpick escondido po o céu parece que ele anda mais devagar que eu achei todo mundo eu também achei mas eu acho que tá sei lá é para dar mais medo né e a parte boa desse jogo eu deixei uma um rifle assim que a gente conversou você tem que matar isso essa noite é nossa missão e a porta do laboratório tá aberto ah entendi aquela aquela porta que eu falei nossa essa porta aqui eu não sabia que tinha não ah é verdade para então é isso aqui no mouse dessa bem melhor não e não é que até porque eu não via feitas tanto nossa e agora tá bem melhor no mouse velho é mentira aqui ó bem melhor no mouse agora mano aí pontão fechou e deu e aí tá bom E aí e cadê ela o bicho abduz ela sei lá que você não viu ninguém dá medo aí que você eu não tá e às vezes dá um caminho né vai saber às vezes sim e para que né era esse aí É aí mesmo? Ela mira como se fosse mega over, né? Vai saber se eu não treinava Peraí, ó, acende essa vela aí, ó, sua louca Ah, agora entendi de onde veio essa porta Nossa Nossa, essa tá ruim Essa porta Ah, velho, e esse aqui? Por que ela tá virada assim? Ah, vai ter que ser, né? O que? Ixi, eu acho que meu parceiro travou feio Aí, boa Que isso? Eu acho que ele tá disfarçado, hein? Ah, não Uma estátua realista, não é muito realista Eu acho que é de osso de verdade Mano Embaixo da mansão tem mais mansão ainda, velho Igual Resident Evil Que você chegava até no laboratório, né? Era verdade, né? No Resident Evil 1, né? E no Zero também, né? Ó, retrato de um homem Esse é o doutor? Ó, que ele pegou o dinheiro aqui, ó Tô cagando pro homem E aí É o jeito, né? Ah, velho Nossa senhora Tá um livro escrito aqui, cara Por que que isso aqui é? Por que que eu não sei? Por que que isso aqui é? Por que que eu não sei? O cara gastou uma bala, velho Gastou uma bala? Vou pensar que você tem só duas Ativa, ativa Na dúvida, ativa Sempre ativa O que que é isso aqui? Ô, caramba Um capacitor grande Não tenho nenhum uso pra isso Ok Se esconde, filha Ah, bem feita essa porra aí, filha Mete bala Né? Ah, meu Deus Você não tá olhando pra mim, né? Ah, entendi Você tá vendo aí, Caio? Tô vendo porra nenhuma Eu tô enfugando Eu adoro que eu não consigo apertar a Esk, mano Então, o cara entrou aqui Olhou pra mim Quer dizer, olhou pra mim não, né? Eu me escondi, no caso Aham Eu me escondi, não Ela se escondeu Porque eu não fiz nada Aham Agora se tem outra porta, né? Do outro lado, lembra? Uhum Tem porta lá em cima? E os pedidos, né? É bugado isso aí, mano Rapaz Opa Como assim, mano? Fugir do monstro é assim Se é só vular em cima E já era O lugar dos experimentos Não O kit só fica lá pra você se curar, né? É Rapaz, olha a cara de brava dela Caralho É O bicho aí Ah não, é um saco Estou fazendo Queira um bicho Ah, eu já sei o que vai acontecer Eu vou ligar isso aqui E vai atrair ele pra cá É isso mesmo Ótimo que não atraiu ele Eu tô ligando isso aqui pra quê Ninguém sabe Provavelmente deve ter mais um É assim, três, né? Um Dois jogos, né? Então é aqui na frente Não é não Tá, peraí Então eu tenho que voltar E ir naquela outra porta Quer ver? Aqui Ô, volta aqui, filho Aí Que honra Tá Diferente Eu lembro que Em Resident Evil Dependendo da porta Que eu abria Fazia outro barulho Não Eu ficava com mais medo Ah Eu não sei porquê, velho Não, mas tinha umas portas Que eram meio assim Enferrujadas É E dava um medo maior Bagulho, mano Era o maior esquisito Opa Ah Blá, 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 blá Ah, velho Eu não vou passar porra, não Ninguém quer ler Não, foi o cheio de que não falta aqui, hein O que é isso aqui? Por que tem isso aqui no chão? É a saída do esgoto aí Ainda tá tão bonitinho assim Que eu achei que era É, apareceu, né? Às vezes vai ter uma ação daqui a pouco lá, né? É, tipo, esvazia alguma coisa, né? Eu não O bicho que vai sair dali, velho Ah, meu filho Esse trem chega a dar sono Esse jogo tá dando sono? Tá, tá mesmo Ah, velho Vai lá te ferrar Não se compara Ah, o povo lá que fez o Dark Pictures lá O The Carry É, é pra cá, né, Caio? É pra aí É É que ele vira a câmera de uma forma Que parece ser que Eu já fui aqui, entendeu? Não, esse negócio aí De ficar vendo a historinha Nem a gente vai fazer isso Ele tinha lá, mas Tinha um monte de trem Pra fazer depois Ah, carai Ó, ó a mulherzinha aí, ó Na porta Eita Eica Eu acho que é a pina É Ah, tá chegando Tá escutando a voz dela Mas eu acho que dá pra você sair Não dá pra você curar Ah, vai, vai Dá não, velho Dá não, né Ai, carai Carai, carai, carai Nossa, que tela merda, velho Né Jesus, ela demora muito pra Já tem que sair correndo Ih Não tem como, né Nossa senhora E ela fica sussurrando as palavras, né Vai, carai Eu acho que ela vai te cercar do outro lado Não vai Eu tive a impressão de ver ela descendo Pela, que que eu vou atrás, velho Onde você guarda as balas nessa saia Não sei E se as balas não for infinita Tenta sair, tenta sair Eu pensei que você ia tentar sair, pô Mas é pra cá, não é? Não, a porta tava lá na frente Na porta dela, entendeu É porque eu não sei se a porta dela funciona, né Tipo, às vezes você tem que matar É, isso, assim mesmo Ah Que que eu esperava tá aberto também, né Acho que é ela que tá com a chave Pô, só se tiver no negócio dela lá Toma Nossa senhora Eita, caramba Ela corre Nessa posição, assim é ruim, né Você não acerta, não É, eu tô ligado É Eu tô só esperando pra ver se ela vinha Entendi Mas parece que... Aí, ó Tá vindo, tá vindo Sali, sali, sali Corre, corre, corre Corre, corre Agora você consegue Porque agora ela para um pro outro lado Nossa, com o mouse é muito... Aí Ah, não é Vem Ah, tá vindo, tá vindo Nossa senhora Acho que eu tô... Tome Ah, mentira, velho Toda vez ela para pra bater Nessa vez ela não fez isso Ah, vai, filha Que demora pra carregar isso aí Caralho Acho que só mais um Você derruba ela também Ah, mentira Não bosta nenhuma, errou Nossa senhora Como é o vizinho, sabe? Tô rachando aqui Nossa senhora A vizinha tá só o sangue já Ah, meu Deus Só o final pegou Não bosta É muito esquisito isso, vamos ver Aqui é bom, aqui é bom Cadê, cadê? Ela para, né? Ela para Ah, se você não estiver correndo Ela para Ah, velho Nossa senhora Ah, não, 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 não Nossa, essa é a pior câmera que tem Nossa, velho Essa câmera é muito troll, mano Cara, se fosse livre Você já tinha matado Oxi, de graça ainda Eu tô correndo pra ver se ela vem atrás Tô marcando venha de cara Nossa, dá uma agonia Esse jogo, porra Nossa senhora O tema é esse então Vamos ver se ela vai tá aqui Eu acho que vai tá sim Ai, velho Ah, velho Ué, fala com essa porra logo Nossa, minha perna dormiu Ai, minha perna dormiu Tá bom, tá bom, tá bom Corre, 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 corre Nossa senhora Agora ela levou o bão, viu Oh, não, não, não Olha, olha lá atrás, lá atrás Tá vendo? Ela tá dando a volta aí, ó Vai te pegar, vai te pegar Vai te pegar, vai te pegar Ah, sim Aí Caramba Claro Tá, agora eu volto lá pra ativar Ah, vamos ver o que tem aqui Ah, vamos ver o que tem aí, né Às vezes Tá bom você ir lá, né Caramba, meu irmão Agora também saiu Você ainda vai um hit Não é, mo Nessa hora eu salvou Caraca Tô achando que essa chave ia abrir coisa lá na mansão Tá ligado Que tava fechada Será? Você voltou? Ok Tipo, deu uma volta? Ah, é Acho que foi isso mesmo Porque essa porta tava fechada É Porra, é melhor É aqui, né Aqui é onde sai? Não, não é aqui que sai Não sei, vai ter que testar aí Tá muito parecido, né É, acho que aqui é onde vem o monstro Não, aqui não é onde vem o monstro Ah, é um dos painéis Essa porta do cara Nossa, ela apareceu longe Opa Aí, daqui a pouco é o que ela aparece, né Pô, tomara que você não tenha que lutar contra aquele nêmesis lá, né Com certeza vai ter que lutar contra aquele nêmesis lá Pra quê? Parece que o bichão tem preguiça até de andar É igual aquele labirinto no início, né Naquela primeira Na segunda Na segunda criança lá Ai, meu Deus Na aula É o... É aquela mensagem que ficava tocando toda vez, né Ele falou que é como se as fitas rodassem infinitamente Alguma vez Oxi, afundou o bagulho, mano Aham Ficou assim, velho Ela tá com raiva já Ela tá batendo, né Ficou grilada já É Ó, tem um suíte aí Será que... Ah, não tem como Eu acho que tem que vir aqui depois Vai ter que prender o bicho aqui Claro que não Tá com a pena, velho Que que é isso? Mas tá no laboratório do Tesla É Lá do... Tá louco Do Nikola Tesla Lá O chefe de experimento Tá, tá, eu... Não Sei lá o que eu tô fazendo Nada aconteceu Ok É, não... Aí, ó Tem um negócio aí Ah, tem que te medir Mas eu não tô ferrado, né Não Você nem apanhou, inclusive É bom que a tradução tá de cima do bagulho ali, né Uhum Que é uma... Uma nota atrás do... Ali, ó Um monte de relógio, ok É, vou ter que ler Ai, meu Deus do céu Ah, não vai nada Ah, velho Deve tá contando o que vai fazer Mas a gente vai ter que descobrir na raça Você viu que cada relógio tá numa hora diferente, né Eu não sei o que que ele é pra detectar Ok Uhum Isso aqui Por que que tem um extintor de magnitude aqui? Veremos Tá vazio Ele não serve pra nada também, inclusive Opa Tá Também não serve pra nada Ah, você percebeu? Teve como mirar, né Não, não, não Olha lá em cima Olha lá em cima Aqui em cima Aqui Nossa, tá na nossa cara, meu Deus Nossa senhora, velho Ai, meu Deus Não Deixa eu mirar dele aí Não dá, né Aí Caralho Aham Aí Ninguém te viu Ninguém te viu Ninguém te viu Você é tão pequenininha, né Acho que já te soltou, hein Ah, não Já tem Ainda não, né Cuidado, hein Cadê? Não sei se esse bicho é hitkill Oh, oh Dei no saco dele Nossa Nossa, por isso que reclamou a meia hora aí Esse safado corra rápido, hein Nossa, velho Dez Nossa senhora Carrega Carra essa de isso, a de Vamos lá no Jesus Vai, vai, vai Aí, olha Nossa senhora Que câmera bosta Você vai ter que correr agora pra longe, né Porque vai demorar pra carregar, né Vai, 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 vai Parece um homem pássaro Parece Vai, minha filha Nossa, que agonia Ainda bem que ela tá embalando Nossa senhora Ele tá pertinho já E a musiquinha, a musiquinha É melhor você ficar na outra posição Nessa aí, ó Aí Demorou a sentir, hein Morreu, morreu Nossa Ele morreu Tá bom, velho Caguei Antes que você levante Puxa o switch logo aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, meu filho Ah, não Eu vou ter que fazer coisa aqui, é Ah, certeza, né Nossa, que mal feito, viu, velho É, vai recuperar a vida dele lá E agora Será que é só vazar? Ah, deve ser nos relógios, então, né Não dá Deve ser nos relógios, que bosta, hein Tá, vamos ver aqui uma coisa Ixi, não dá pra ver Ai, caralho Que isso Socorro O que tem que fazer? Nada, né Inês, não Acho que você tem que Será que é pro outro lado? Não, não, né Fechou, né Fechou Fica aí, fica aí atrás Fica aí atrás Essa vez você não O seu trem não explode, não sei Duro que não dá pra ver, mano Não dá, né Será que abriu, Kai? Não sei, olha lá Nossa senhora Fica aí Fica a marca, né Depois de mil anos Que deu o alt-serve E ela conseguiu sair Não vai entender Não entendi nada Mas eu também Ó o puço Que isso, velho Eita, pô Eita, pô Nossa, socorro Nossa senhora Os baratão também é o tamanho do mundo Acho que não dá nada, não Acho que eles não brigam com você, não Mas eu não vou arriscar, não Sai fora Pisa Tá louco Tá louco Você vai pisar nele A barata E não roubar ela Olha o tamanho do barata Deu a volta, né Deu a volta, né Não Você não foi, não Foi? Nem sei Eu foi, não Você dá essa volta E ia ter que ver o poço Você não viu o poço Nem sei onde eu tô indo, meu irmão Ah, velho Queria saber onde você coloca essas balas, velho Desculpa aí, mas Eu sou curioso Não adianta nem perguntar, né, Caio Tá na meia calça dela É Como é que você não percebeu que tava na meia calça? Ô, tá maior ainda A barata ali, mano Que isso? Peraí, será que eu tenho que seguir aí eles? Eu vou seguir eles? É isso mesmo, ó Ah, então tem aí, ó Eu tenho que entrar na parede aqui, ó Será que eu tenho que entrar aqui? Ixi, a barata bugou Olha lá A barata bugou Nossa senhora, velho Isso não é uma barata, velho Isso é um cachorro Caralho, o tamanho dessa porra Um cavalo de barata, meu irmão Oxi Não faço nem ideia onde eu tenho que rir, mano Hum? Que lugar é esse? Mas nunca foi aí, não Vou ter que pegar esse corpo aqui? As baratas já devoraram ele Não, diga aí Opa, peraí, peraí, peraí Ah, ué Aqui é onde eu tava Era, era mesmo Tinha alavanca aí, né Ah, deixa aí, deixa tipo um atalho É Entra nessa outra cela aí, ó As baratas estavam louquinhas lá Qual cela? A de trás, não, a outra A de trás dessa aí Isso Ih, não tem nada Eu consigo ver o céu ali, ó Pois é Bugado Entra na outra então, vamos ver Tá vendo que elas estão em volta De uma cela pra outra É Mais nada Vai todo medo de uma estátua dessa não ser uma estátua Não é, é uma estátua real Poxa Entendi não, é Só vaza Ai Isso aqui não tá muito legal não, né Ah Aham, beleza Cara O tempo que eles perderam de escrever tanta carta assim Eles podiam fazer mais gameplay, velho O jogo é só andar, andar e ler Andar, andar, e ler Pelo menos eu tenho um trem silita ali agora Você não tá entendendo, é porra nenhuma É É É Ah Ah, tá Tá escrito aí Nossa Opa Aí fala meu nome, hein Velho Aqui não tem mais nada Beleza Então eu vou subir aqui Porque eu vou pra escada de Deus Uhum É o jeito, né Procurar, né No caso, né Você vai voltar, né Eita porra Olha que desgrama é esse Olha que bicho feio Um alien aqui, meu irmão Uhum A múmia O que é isso aí É o Strange Pregrade aí, ó Nossa senhora, já apareceu isso aí Ué, tem uma galera, mano Oxi Cadê ele? Nossa, isso aí Tá realmente, tem uma galera aí Nossa senhora Tem mais um E a granada, como é que você já joga? Peraí Aita porra Nossa Tem uma estátua aqui Não, mas Ai, caraca Orra, velho Aí, aí você brincou com a Elite, né Ih, fodeu Fodeu, 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 fodeu Nossa senhora Caraca Olê Olê Acho que todas as estátuas agora, né É Pai, mira aí, meu filho Aí, pelo menos Tá pertinho de você, tá pertinho de você Ah, mas você tá morrendo rápido esse aí O de cá, de cá pra que eu demora a morrer Cara, eu achei que ele apertou no 1, 2, 3 Mas não era Como que joga aquela granada? Cura Ih Ó Ah, vocês são o maior pato, mano Você é o bichão mesmo, hein, doido É, vai batando de longe Porque aí a rapidão eles morrem, né Ah, morreu A não ser que eles revivem, né Aí, fodeu, né Mas o mais difícilzinho mesmo é o da capa, né É, da capa ele tem que dar mais tiro Eita, caramba Nossa, muito ruim Muito ruim essa câmera, velho Muito ruim essa câmera Você vai ter que ficar nas posições mais específicas mesmo e bater dele mesmo Nossa senhora, nossa senhora Ah, velho Ah, velho Que isso, mano Ah, o jogo também trollou agora, hein Ah, foi só o número Não tinha pego um dos tiros, né Nossa senhora Isso é python 比air Ih É, escada é uma ponto forte Ah, eu não lembro como que sobe lá Aí mesmo, aí mesmo Aí Não, vá, não, 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 não Vai pra você ficar lá Aqui? Ah, tem que É, é Engarrage aí, não Aí sai daqui sai daqui caramba ai eu achando que ia usar a granada pra mim o jogo não deixa nóis ah subiu aqui é o kit vou pegar nossa senhora acho que agora você tem que vazar ai meu deus Ah tchau, vou ficar aqui Nossa, eu gosto de ficar tem machado Ah, te ferrar velho Ai que negócio ruim Que negócio ruim velho Aqui, agora tá na minha visão Que isso, os caras estão Ele bugou lá Ele tá agindo como se estivesse morto já Eu acho que você matou os de machado Os que estão mais fortes Não tem que entender, não é nada O cara tava morto ali Eu atirei nele, você viu Quando eu tava ali atrás Agora vaza, vaza Mostra um fogo na frente da porta O cara fala assim Não vai Ai meu Deus Se ela não serve de nada Porque nunca vai entrar ali Ah, agora você vai ter coia Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Caralho Aí foi foda, viu Aí foi sacanagem Corra, corre, 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 corre Você vai querer dar tiro Acho que não dá tempo Os bichos vêm de uma vez Você vai ter que dar o olê Você vai ter que dar o olê Resident Evil lá, lembra? Que era o trem mais difícil do mundo Dar o olê no zumbi Nossa, ali era muito difícil Até você pegar o jeito Até pegar o jeito Era difícil Ele não te viu Ouviu Ah, apareceu Apareceu, apareceu Apareceu a tropa logo Aí Esse é o motron, né? Ah, esse é o motron Fica só te esperando Tem um detalhe Que eu não percebi Se tem nesse jogo Ah, mentira Vai Se ela Ah, velho Aí foi sacanagem É Que se ela olha Por inimigo Era uma referência Que tinha em Resident Evil Isso, você só olhava E pronto, né? Mas eu acho que não, viu Ah, tinha que vir aqui Ah, a escada lá Que você falou É Ah, você voltou pro Ah, então É por isso que aquele bicho Conseguiu chegar aí, né? Que isso? É a lanterna? É a lanterna É Por isso que o bicho Chegou aqui Ah, o que que é Ah, deve ter começado Deve ter vazado aí, né? Tem algum fortishade aqui? Não, mas tá piscando Verde lá No chão, lá Tá vendo? Aham Ó Achei que essa porta Já tava aberta Poxa, por que que o bicho Tá vermelho aqui agora? Tá zoando, velho Tá zoando, velho Nossa senhora Até que ele corre Vai te fuder Desce, 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 desce Desce aí Ele vai cair Na nossa cara Ah, mentira Que eu vou ter que enfrentar ele, velho Mentira que eu vou ter que enfrentar ele, velho Pata, velho Foi depois da granada? Não, foi não, né? Foi, foi Ah não Foi não Foi depois que você estourou o laboratório Ainda vai aparecer aqui Bando de zumbi ainda Ixi, ainda vai ter que jogar granada? Ah, não Ainda vai ter que jogar granada Ah, velho Aí foi sacanagem, né? Aí é piada, velho Pata, velho Se pôr pelo meio, já era Eita, porra Você vai ter que vazar Corre, corre, corre Nossa senhora Atacou no fogo mesmo Ah, velho Aqui, ó Não, não Não tenta atirar, não Não tem como sair daqui Não tem como sair aqui Não tem como sair aqui Não, não Pata, velho Tem que ficar dando olê aqui, ó Só que ele é muito mais rápido que você, né? Aí, ó Caralho, ele chega chegando, mamão A vantagem é que ele demora pra atacar, né? Ele é igual o outro, né? Demora, bosta Aí, ele cansa, tá vendo? Ele fica, ele fica mais ficando Aí, a cara Câmera vai trocar Ah, ela vai até correr Agora você não pode parar, não De uma hora ele vai andar devagar, você percebeu? Aham Aí, ó Aí Nossa, velho Que bosta essa câmera, mano Eu vou Vai, filho Ah, vai te ferrar Ah, velho Eu tô concentrado, velho Eu vou correr muito Nossa senhora Nossa, foi no tempo No tempo, no tempo Ainda bem que eu não canso, né? Porque eu sou humano, meu amigo Alterado aqui Essa é tipo ele Só que ele cansa Só que... É Trollou Trollou Ai, meu Deus Ele me trova também Isso aí, também Feito o pé Pô, vai ser difícil essa parte aqui, viu, velho Aê Aê, pô Ah, arrancou a cabeça do cara, velho Nossa senhora Finalmente tem um sumindo aí, ó Tchau Agora eu vou embora dessa merda Que? Ah não, fala que não tem mais ninguém, por favor Aí ele vem, ah, sem cabeça mesmo Ah, que bom Hum, sei E agora como é que sai daí, também? Acho que tem um portão Aqui Ah lá Ixi Maria É o cara lá do Half-Life? Bora Bora Tava todo mundo vivo Como assim? Você não leu a história, pô? Que caralho, velho Que? Foi adotado Peraí Deixa eu ver se eu entendi Quem matasse o bicho, teoricamente Era o que podia sair da mansão É, pelo visto Agora parece que teve duas pessoas que não levou em nada Nossa, velho Então é bugado